MÚSICA 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 Salve galera, apaixonadas por miniaturas e carros, eu sou o Leandro e vocês estão no canal Minis.car, galera estamos aqui em Águas de Lindonha, espero que vocês curtam esse vídeo está muito bacana, carro demais, olha todo tipo de carro antigo de clássico vocês imaginarem aqui, está sensacional esse lugar, vou mostrar para vocês dar um giro aqui olha que legal esse lago, olha isso rapaziada eu estou aqui de frente dos belos clássicos, muito bacana estar aqui galera, muita gente impossível até de estacionar o carro, eu até ia encontrar com o Eric aqui, nosso amigo que sempre participa do quadro coleções né Eric, mas felizmente por enquanto eu não encontrei ainda ele, se eu encontrar ele a gente se fala aí, conversa, ele estava vindo para cá e vamos tocar o barco aí galera, tem muita coisa bacana aqui, e Ericão, se a gente não se vê, foi uma pena aí, mas valeu a tentativa, se a gente se vê aí galera, está conversando com o Eric aqui, batendo um papo com ele, muito bacana, nosso inscrito aí do canal que participa do quadro coleções, é isso aí meus queridos, bora lá que tem muita coisa para mostrar para vocês, cliquei com o vídeo e aí 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 fala galera isso aqui tá uma loucura vocês até perceberam que eu não tô falando muito com vocês galera não dá tá uma loucura mas eu vi uma picape aqui que eu quero mostrar para vocês que é da época do meu vô gente que nostalgia que bacana e a mesma cor que o meu vô tinha, vou mostrar para vocês, olha só que bacana e aí e aí e aí Rapaziada É igual a que meu avô tinha, que bacana, né? Galera, tá uma loucura aqui, vou tentar filmar mais alguns carros pra vocês Mas tá muito, muito cheio o evento Pra filmar assim, pra conversar com vocês é bem complicado Mas vamos tentar aí ver mais alguns carros que eu quero mostrar pra vocês E a gente já vai pro encerramento do vídeo Acompanha aí que tá muito bacana, galera Cada carro um melhor que o outro Acompanha aí, não sai daí não Acompanha aí Acompanha aí Vamos lá. 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 Vamos lá.